Boa tarde a todos os amigos que acompanham a programação do canal Capril Serroto do Pico Tem mais uma novidade aqui No Capril Serroto do Pico Meus amigos, eu tinha comprado essa novilha De cabra Lá na feira De caprinhos e ovinhos da cidade de Itabira Porque ela é uma novilha muito bonita, muito bem feita Com muita raça da genética Boé Tem um aparelho mamário muito bem feito E como vocês podem ver aí Ela tem um ubre muito bom É muito boa de leite Vejam aí, ela tem um ubre muito bom, muito bem feito O aparelho mamário dela é perfeito E eu digo, vou comprar Ela estava amojada Está com mais ou menos isso Uns 21 dias, 3 semanas que eu comprei ela E ela agora Na parte da tarde, né Estamos tardezinha O sol já está se pondo por ali Ela pariu Ela pariu Mas como vocês podem ver aí O reprodutor Não era da raça Boé Porque os cabritos Nasceram com pelagem diferenciada, né Esse de trás aí Ainda puxou um pouco a ela E ainda saiu com o pescoço mais ou menos marronzinho E o outro é totalmente marrom da cor que era o pai Ela é uma novilha muito boa Vejam só aí O aparelho mamário muito bom Muito bem erguido E essa é uma cena bem sertaneja Para todos os amigos e amigas Que acompanham aí a nossa programação Vejam aí, ó Que cena bem sertaneja Esse tipo de cena bem sertaneja A gente encontra aqui No canal Capriu Serra do Pico Aqueles amigos e amigas que gostam De acompanhar a nossa programação Porque É uma programação bem simples Bem sertaneja Onde o homem e a mulher do campo gostam muito De acompanhar Porque são coisas do campo Coisas da criação de caprino E eu resolvi fazer esse vídeo aqui, pessoal Para mostrar para vocês A diferença do cabrito Que não é filho de um reprodutor boé É um cabrito até menor Como vocês podem ver São dois cabritos machos É um cabrito menor E a gente percebe logo A diferença do cabrito boé Que já nasce bem maior, né Nasce com a pelagem branca Pescoço vermelho E aí a gente já vê E anota a diferença Mas são dois cabritos muito bons Aqui uns dias Aqui uns dias a gente comercializa eles E fica com a mãe deles, né Porque é uma matriz muito boa Tem muita raça Da genética boé Mas a gente vai colocar ela Com o reprodutor boé Aí sim vai tirar animais puros da raça boé São cabritos muito bons Esse roxinho que está aí Ele é muito bom A gente percebe que ele é muito bom Mas quando não é filho de reprodutor esboé Ele não nasce com a pelagem Característica da raça, né Corpo branco Pescoço vermelho Ela está acabando de colocar o parto Ela está acabando de colocar o parto Ela pariu sem eu Sem precisar de ajuda Não precisou de nenhuma ajuda Fiquei só observando E a gente vê que ela É É uma Novilha muito boa, né Ela tem Uma Capacidade reprodutiva muito boa Mas Um aparelho mamário muito bom também Mas O reprodutor que ela cruzou Infelizmente não era É Da raça boé Mas a gente vai criar aí esses cabritos E daqui uns dias Quando ela estiver em cio novamente A gente vai colocar Com o reprodutor Aqui do capril Certo, pessoal? Eu comprei já sabendo Que poderia Não ser Filho Que a A preneja dela Poderia não ser filho De um reprodutor Boé, né Comprei em mão De pessoas lá na feira De um vendedor Que me garantisse Que era filho De um reprodutor De um reprodutor boé Mas mesmo assim A gente agradece a Deus E fica satisfeito Né E feliz Por ter tido um parto Por ela ter tido um parto Normal Né E como ela é muito boa É uma matriz muito boa A gente vai Daqui uns dias Cruzar ela Com o reprodutor boé Pra tirar cabritos Diferenciados Né Como vocês veem aí É Esses cabritos aí Não são Filhos De reprodutor Boé Né Veja que cena bonita Né Mamando Rabinho balançando E É a primeira mamada dele Né Ele Fica muito feliz De Já tá aí Ó Já encheu o bucho Ela é Muito boa De leite Né É um aparelho mamário Muito bom É Não quero mostrar por trás Né Por trás da rapa A gente vê melhor Porque ela tá com o parto Ela tá com o parto Pendurado Né E pode causar problemas Aí Com as plataformas Tá certo meus amigos Um forte abraço aí Pra todo o pessoal Que acompanha A programação Do canal Caprius Serrota do Pico Através aqui Da plataforma Do Youtube Um forte abraço Pra todos vocês Né E E uns dias A gente vai Aproveitar essa Bela novilha Uma bela matriz Né Pra Cruzar aí Com o reprodutor Boer Porque ela já se mostrou Que é uma matriz Com uma alta Qualidade Leiteira Né Aí a gente Tá aí Selecionando As matrizes Boer Leiteira Né Essa aqui mesmo Quando eu a vi Lá na feira De Caprius Depois dela Tem É uma teta Bico fino Né Como vocês Podem ver Aí Isso aí É altamente Importante Pra criação Porque os Cabritos Conseguem Pegar melhor Do que Aqueles peitos Que a gente chama Peito Cabaça Né Com os Bicos Muito Largo Pois é Meus amigos Um forte abraço Pra todos vocês Que acompanham A nossa programação Programação Do canal Caprius Serrote do Pico É essa Programação Bem simples Bem popular Uma programação Bem sertaneja Quando a gente Mostra O homem E a mulher Do campo Caprius Serrote do Pico Sítio Cachoeira Grande Município de Itabira Pernambuco No sertão Do Pajéu Forte abraço Pra todos vocês Que Deus abençoe Aí a tarde De vocês Final de tarde Muito bonito Um pouco De nuvens No céu Né E Deus abençoando Nosso Caprius Com mais Uma Uma cria Aqui É No Caprius Serrote do Pico Essa É a primeira Cria Do mês De agosto É Esse mês Talvez Talvez Não tenha Mais Mas Tem mais Duas cabras Pra parir Aí Acho que De setembro Pra o fim De outubro A gente vê Também Mais uma Aparição Aqui No Caprius Serrote do Pico Tá certo Meus amigos Agradecer A Deus Por mais um Parto normal Aqui no Caprius Serrote do Pico E Agradecer Também A todos vocês Que nos acompanham Tenha o prazer De nos acompanhar E Pedir desculpas Aquelas pessoas Que não Gostam Desse tipo De Conteúdo Pedir desculpas Também pedi desculpas Algumas pessoas Que Eu publiquei Alguma Coisa ligada A política Aí No meu Face Facebook E algumas Pessoas Não gostaram E colocaram A culpa No canal Quero só Tentar explicar Pra essas Pessoas Né Meu Facebook É pessoal Eu tenho O direito De publicar É As coisas Que eu achar Do meu agrado Né As coisas Que eu publico Lá no meu Facebook Não é coisas Pra denegrir A imagem De ninguém E nem Causar o mal Para quem quer Que seja Principalmente Pra aquelas Pessoas Que nos assistem Né Mas tinha algo É Rodando Aqui Na cidade Em várias Redes sociais Estava aí Na mídia social Né De um certo Ex-vereador Aqui da cidade Falando Da sua Própria Candidata A qual Ele é vice Ele Estava Arrepiando Né Estava Falando Mal Dela Né E hoje Ele é o vice Dessa Dessa Candidata E eu 500 Uma pessoa Um amigo Que acompanha Minha programação Disse que não ia Acompanhar Mais minha Programação Porque eu Estava denegrindo A imagem Dessa pessoa Ora Ora O camarada É Mete o pau Na própria Candidata dele Isso há dias Antes dele ser Candidato A vice Dela Né Faz um vídeo Joga na mídia Né E hoje Né A gente Pegou o vídeo Que estava rodando Aí E colocou Para mostrar Quem são Essas pessoas Que infelizmente Um dia É uma coisa No outro dia É outra Tudo depende Né Das facilidades É isso Então Quero até pedir Desculpas Esse rapaz Que se sentiu Ofendido Por eu ter Colocado isso Mas quero lhe dizer Meu amigo Que não foi Para denegrir A imagem De ninguém Se Você achar Que isso é denegrir Então É Foi o próprio Candidato Vice-candidato Dessa Pré-candidata Dessa candidata A prefeita Que colocou isso Na mídia social Ele mesmo Foi quem gravou O vídeo Então Meu amigo Ele mesmo Se denegriu A partir do momento Que ele foi É Ser vice-candidato Da pessoa Que ele tinha Falado bastante De coisas Até um pouco Pesadas Há dias atrás Então ele mesmo É quem se denegriu Eu sou apenas Uma ponte Das mídias sociais Aquelas pessoas Que colocam Alguma coisa Na mídia social Muitas vezes Eu Transcrevo Repúblico No meu facebook Não coloco aqui No canal Capri Serrota do Pico No youtube Mas coloco no meu facebook Porque é algo Pessoal meu E eu tenho o direito De colocar A publicação Que eu achar Necessário Então eu coloquei Por isso Meu amigo Me desculpe Se você não gostou Mas Deus não agradou A ninguém Quem sou eu Um simples Relis mortal Um simples Agricultor Que tem um Pequeno Canal Que pouca Gente vê Mas mesmo Assim eu agradeço É muito A essas poucas Pessoas Que gostam Da minha Programação Mas Eu não tenho Como agradar A todos Não é isso Algumas Das minhas Publicações Lá no face Como são Publicações Pessoais Inclusive Essa Eu tenho o direito De colocar Publicação Que eu queira No meu facebook E também Tenho o direito De votar Em quem Eu queira Porque Eu não Devo a candidato Nenhum Nem trabalho Em prefeitura Né E também Não devo Ao candidato Da oposição Da prefeita Aqui na cidade De Itabira Não devo Nenhuma homenagem A nenhum Dos dois Candidatos Nem ao Ao candidato Da oposição E muito menos A prefeita Não devo Não devo A mínima Homenagem Então Eu escolho Algum deles Desses dois A gente escolhe o melhorzinho Ali Né E vota É uma Um direito meu Escolher um deles E votar E como Eu não voto Na prefeita Na candidata Prefeita Da cidade De Itabira Eu estou Escolhendo Votar Na oposição Isso é um direito Meu E aquelas Pessoas Que achar Né Que eu estou Errado Me perdoe Mas da mesma Forma que vocês Tenham o direito De vocês De votar E de se expressar E de colocar Publicações Nos faces E nas mídias Sociais De vocês Eu também tenho Tá certo pessoal Quero pedir desculpas Aí a todos Aí Que É Eu Saí de um assunto Tão importante Que é A preencher Aqui A Aparição Dessa Novilha Para dar Uma resposta Aí Aos amigos E amigas Que gostam De acompanhar A minha programação Mas quando A programação Do meu face Né Não é Do agrado Deles Eles Vêm meter O pau No meu canal Então Eu peço Desculpas Mas quero dizer A vocês Que quando Vocês colocam As publicações De vocês Do lado Que vocês Voltam Das pessoas Que vocês Querem Eu estou lá Curtindo Muitas vezes Comentando A favor Tenham Pelo menos A capacidade De fazer Como eu faço Com vocês Eu não voto No candidato Que vocês Publicam Mas eu comento A favor Deixo aquele Joinha Para ser Uma pessoa Educada Eu não Meto A ripa Na publicação De vocês Não Como Esse amigo Veio aí Causar Problemas Nos comentários Tá certo Façam Tem uma simplicidade Que eu tenho De Falar Né Alguma coisa Boa Em algum Comentário Nas publicações De vocês Mesmo Não votando Na candidata De vocês Porque eu não Sou obrigado Votar nela Porque a candidata Prefeito Da cidade De Itabira Fez um Péssimo Governo Na zona Rural Do nosso Município E eu moro Na zona Rural Defendo A zona Rural E vou Defender Até o Fim Dos meus Dias A zona Rural E aquele Prefeito Que passar Pelo O poder Executivo Da cidade De Itabira E não Trabalhar Para a zona Rural Só trabalhar Para a zona Urbana Ou mesmo Que não Trabalhe Para a zona Urbana Eu não voto É um direito Meu Né Agora Quem tem aí Suas paixões Votem Em quem vocês Achar melhor Quem sou eu Para dizer Em quem vocês Vão votar É isso Façam igual eu Tá certo Pessoal Que me acompanha aí Que ficaram chateados Porque eu postei Alguma coisa aí Sobre um candidato A vereador Que hoje é vice Da prefeita Da prefeita Deus Deus Né E vamos ter Mais empatia Pelas pessoas E respeitar Né O que as pessoas Têm É Nas suas Consciências Se é uma pessoa Resolveu votar Em fulano Quem é você Para dizer que não Não é isso Vamos respeitar O voto Do próximo Né Vamos respeitar As escolhas Do próximo Isso é Respeitar O ser humano Tá certo Meus amigos Um forte abraço Que Deus abençoe Todos vocês E até uma próxima Programação Se Deus assim permitir Que Deus abençoe